Essa é boa, viu? Essa é boa notícia demais. Vocês são incríveis! Vocês lembram? A gente mostrou, foi na sexta, esse caso, e logo depois a gente teve o resultado positivo. A dona Maria da Glória, de 54 anos, ela desapareceu depois de sair de casa no mutirão no conjunto João Alves. Depois de oito dias, ela fez um apelo aqui ao vivo, no Cidade Alerta. E, gente, logo depois tivemos essa notícia maravilhosa. A filha da dona Maria nos enviou um vídeo contando o que aconteceu. Ela finalmente foi encontrada. Vamos conferir? Quero agradecer a própria Mariana, viu? Graças a ela, minha mãe foi encontrada, viu? Ela está bem, com saúde, viu? Ela estava na casa de uma senhora, como se a senhora não tinha telefone, aí assistiu o seu programa na sexta-feira. Aí disse, minha mãe, minha senhora, a senhora só desaparecida, aí ela apareceu. Então, o seu programa, ela não estava aqui. Ela está bem, com saúde, graças a Deus. Muito obrigado. Então, gente, só para retomar para vocês, foi o seguinte, na sexta, a gente entrou ao vivo fazendo esse apelo e eu disse na ocasião que temos sempre resultado positivo aqui em relação a desaparecido. Ou a gente encontra, ou a gente acaba sabendo o paradeiro, ou a gente pelo menos sabe de alguma informação. Às vezes a notícia não é tão boa, a pessoa às vezes, infelizmente, perdeu a vida, mas pelo menos a gente tem algum tipo de notícia. E eu falava sobre isso aqui na sexta-feira, quando, de fato, isso aconteceu. A dona Maria, ela toma remédio, mas era só para o estômago. Eu cheguei a perguntar ao vivo com a repórter Jéssica Cruz se ela tinha algum tipo de sofrimento mental, se tomaria algum remédio controlado. A família disse que não, que ela não tomava, não. Mas que isso não invalida a possibilidade dela ter algum tipo de questão e precisar de acompanhamento médico. O fato é que na sexta, enquanto a gente estava ao vivo aqui, buscando por dona Maria, ela estava trabalhando numa casa de uma mulher. Esta mulher estava assistindo o programa e imediatamente falou, gente, estou reconhecendo aqui essa pessoa. Essa pessoa que está trabalhando aqui comigo, que está aí na TV, é a dona Maria, vou entrar em contato. E assim fizeram, entraram em contato com a família da dona Maria, que já está em casa, que já está com os familiares. Deve ter sido realmente um susto para todo mundo. Foi de fato. Nós mostramos aqui o desespero de toda a família. Mas eu preciso agradecer a você que está aí do outro lado. Sem vocês, a gente não conseguiria dar tantos resultados positivos, como a gente sempre mostra por aqui. Agradeço o carinho, agradeço a confiança, agradeço a atenção de vocês sempre. Isso aqui é feito por várias mãos, viu, gente? Eu estou aqui à frente, mas tem meus amigos cinegrafistas, tem o pessoal da técnica, tem o pessoal da produção, edição, é todo mundo junto para fazer com que isso aconteça.